Luluzinha Luluzinha Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar Luluzinha, Luluzinha Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com Luluzinha outra vez Quero estar com Luluzinha outra vez Semana passada, quando a professora de arte nos levou ao museu para ver os quadros Ela disse que um quadro vale mais que mil palavras Eu vi um chamado Mulher com uma maçã Só isso, quatro palavras Algumas outras pinturas valiam mais palavras Como muito, 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 muito estranho E muito, 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 muito bizarro Só que nós crianças nos aglomeramos tanto que eu não vi nada Nossa professora disse que é porque as pessoas foram ver arte Eu não sei se elas foram ver arte, Fred ou qualquer outro Eu acho que todo mundo só foi ver os quadros de mulheres nuas Finalmente nossa classe viu algo que tinha só uma palavra Mas foi a coisa mais legal que vimos o dia todo Chamava-se Saída Silêncio no Tribunal Versão Brasileira Cine Vídeo Eu não Você sim Eu não Você sim Ah, nada como um debate maduro e inteligente Um momento O que está havendo aqui? Ela quebrou minha guitarra havaiana Não quebrei Quebrou sim Eu não Já chega Esta é uma oportunidade para vocês aprenderem uma lição Vamos resolver esta disputa como adultos Vamos lavar roupa suja como na TV? Nem tanto Este tribunal de escola primária está agora em sessão Eu serei a juíza Vocês crianças são o júri Carequinha é o queixoso E Aninha é a acusada Lulu e Bolinha são os advogados Agora vamos começar Carequinha Esta é a sua guitarra havaiana? É Que os registros mostrem que o indivíduo suspeito meteu o pé direito no instrumento em questão Agora pode nos contar com suas próprias palavras como isto aconteceu? Claro Foi antes de bater o sinal E eu estava praticando algumas melodias Depois eu estava dando alguns autógrafos quando minha irmã Aninha apareceu Ela sempre teve inveja do meu talento musical O que está acontecendo aqui? Pensei que tinha dito para nunca mais tocar esta coisa novamente Mas música significa tanto para mim Não importa Eu estou avisando Um dia eu vou quebrar esta coisa ao meio Terrível Simplesmente terrível O que aconteceu depois? Bom Eu notei que o Zeque e o Juque estavam jogando bola Eu fui jogar com eles Quando eu voltei minha guitarra havaiana estava destruída Obrigado, Carequinha Você é um jovem muito corajoso Sou uma testemunha, Lulu Deixe-me ver se entendi Você não chegou a ver a Aninha pisar na sua guitarra havaiana, chegou? É, bom, tecnicamente não, mas eu... Sem mais perguntas, Excelência Muito bem, Aninha Por que não nos dá a sua versão do que aconteceu hoje de manhã? Compracinha Nós estávamos no pátio E o Carequinha estava deixando todo mundo louco com aquela guitarra havaiana Decidi que tinha que fazer alguma coisa Carequinha Por favor, você tem que parar Você já quebrou três janelas da lanchonete Só quebrei três? Ah, então ainda tenho muito trabalho pela frente Estou avisando Um dia eu vou quebrar esta coisa ao meio Aham Ela admite que ameaçou quebrar a guitarra havaiana Precisamos de mais evidências? O que? Ela faz uma coisa? Ela admite isso? Silêncio, silêncio na corte Lulu, tem mais alguma pergunta para testemunha? Não, mas eu gostaria de chamar uma outra pessoa A defesa chama Polinha França Por quê? Então, Polinha Quem você acha que tem o pé maior? Você ou a minha cliente? Eu, eu acho Mas espera aí, o que isso tem a ver? Senhoras e senhores, está na hora de ouvir o que realmente aconteceu esta manhã Caraquinha estava tocando a guitarra havaiana e a Aninha não aguentava mais Você parar com essa guitarra havaiana estúpida está me deixando com dor de cabeça Você está é com inveja Eu estou avisando Um dia eu vou quebrar essa coisa ao meio Tendo feito esta ameaça A Aninha simplesmente se afastou Foi quando o caraquinha notou os garotos brincando de bola e foi brincar com eles Pessoal E então aconteceu Uma teoria interessante, Lulu, mas você não tem como provar Ah, não? Então talvez possa explicar por que o buraco na guitarra é exatamente do mesmo tamanho do seu pé E por que há um pedaço de corda de guitarra preso à sua meia? Ah, isso é verdade Silêncio, silêncio Então, Bolinha, o que tem a dizer a seu favor? Quer a verdade? Quer mesmo a verdade? Tá bom, tá bom, eu admito, eu pisei mesmo na guitarra O quê? Ora, seu Carequinha, sente-se e fique quieto Estou muito desapontada com você, Bolinha Não só tentou culpar Aninha por algo que ela não fez Como também tentou subverter o sistema de justiça Mas professora, não é isso que os advogados fazem? Nem tanto Ô, Bolinha, vai ficar dois meses de castigo? É, mas eu já tô trabalhando na apelação dele Quê? Por quê? Eu não sei, eu acho que outro julgamento é melhor do que a aula de matemática Ah, é, tem razão Todo mundo fica dizendo ao Zeca que o cachorro dele parece com ele Então um dia eles trocaram de lugar E ninguém nem notou O Zeca ficou o dia todo dormindo em casa no sofá Enquanto o cachorro dele fazia a prova As notas do Zeca subiram Mas eu entendo os cachorrinhos Sabem o que eu não entendo? Pinguins Não faz sentido pra mim eles não poderem voar Eles são aves Aves voam Você não vê peixes que não sabem nadar Eles não podem voar? Mal sabem nadar? Parece que usam smoking Por isso eles vivem isolados lá no Ártico Se vivessem perto de outras aves Apanhariam o tempo todo Chiclete na cara 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 Um pouco mais de açúcar. Onde é que a senhora quer esta samambaia? Põe ali daquele lado. Obrigada por ajudar com o jardim, Lulu. Gostaria de ficar para o almoço? Claro, isso seria ótimo. Por que não queria que eu ficasse para o almoço, Aninha? É a comida da minha mamãe. Ela gosta de experimentar. E qual é o problema nisso? Você vai ver. Aqui está. É minha última criação. A receita surgiu para mim num sonho. Ou num pesadelo. Vou pegar a salada. Fiz de alga de verdade. Mas o que é que tem nisso, afinal? Acredite, é melhor não saber. Faça com eu e use muito ketchup. Eu acho que o cara aqui gostou. Ah, ele come qualquer coisa. Eu tentei te avisar. Isso não é nada bom. Está na época da festa anual de pães e bolos. E a minha mãe adora fazer bolos. É melhor a gente avisar ao diretor. Por favor, Sr. Suene, pela segurança dos alunos. A cidade inteira tem que cancelar a venda de bolos. Desculpe, Aninha. Já colocamos anúncio no jornal. Aliás, eu gostei dos bolinhos que sua mãe fez no ano passado. É um ótimo peso para papel. Não esquenta, Aninha. Eu já sei o que a gente pode fazer sem magoar os sentimentos da sua mãe. Ok, Aninha. Este ano vamos deixar todos de queixo caído com a venda de bolos. Está pronta? É claro. Agora vamos ver. Será que temos tudo? Bom, temos tigelas para misturar, farinha de trigo, extintor de incêndio. É, estamos prontinhos. Ótimo. Começaremos com uma dúzia de bolinhos de mirtilo. Depois faremos uma torta de cerejas, duas dúzias de biscoito de chocolate, um bolo de chocolate e um pouco de glacê de chocolate. É isso aí. Vamos lá. Quero uma dúzia de bolinhos de mirtilo, uma torta de cereja, duas dúzias de biscoito de chocolate, um bolo e glacê de chocolate. As crianças de hoje em dia só comem bobagens. Quatro dúzias de rosquinhas, por favor. Os bolinhos estão prontos. Vou colocar na soleira da janela para esfriar. Pronto, caraquinha. Agora destrua as evidências. Tá legal. Está funcionando. As pessoas estão comprando os bolinhos da sua mãe e ela nem notou a troca. Puxa vida, está saindo tudo tão rápido. Carequinha, você não andou comendo nada, não é? Eu não. Hum, este bolinho é excelente. Eu possuo uma fábrica onde fazemos bolinhos semiprontos. Gostaria de trabalhar lá? Eu? Uma cozinheira profissional? Ah, nossa! Ah, nossa! Ah, nossa! Que bom que vocês vieram no meu primeiro dia de trabalho. Eu tenho que admitir que eu estou um pouco nervosa. E ela não é a única. Como pode ver, somos muito ocupados aqui. Esse será seu posto de trabalho. E aqui está seu livro de receitas. Carbonato de cálcio, ferro reduzido e hidroclorito de tiamina. Isso é arte culinária ou química? Sim, as receitas e tudo ficará bem. Bom, sou uma cozinheira, não um robô. E cozinheiras e provisão. Tem certeza de que é uma boa ideia? Confie em mim, eu sei o que faço. Ela está usando goma de milho e goma de ovo. Essa coisa vai ficar igual a cola. Oh, como é que eu posso trabalhar com equipamentos defeituosos? Bom, já está misturado. Marotas, pode me dar uma mãozinha aqui? Ai! Isso, está meio duro. É pegajoso. Opa! Me desculpe por isso, Lulu. Peraí, deixa comigo. Espera. O que está vendo aqui? Você não seguiu a receita, seguiu? Por que o senhor está dizendo isso? Lamento pela demissão, mãe. Ah, bom, talvez tenha sido melhor. Acho que não nasci para trabalhar numa grande padaria como aquela. Acho que vou abrir minha própria padaria. Isso não seria maravilhoso? Oh, oh! Ah, mãe! Um dia eu estava andando pela calçada com bolinha quando... Ih! Ele me empurrou pra rua. Eu nem pude acreditar. Mas sabem por que ele fez isso? Porque não queria que eu passasse por baixo de uma escada. É que isso dá azar, ele me disse. Pode até ser verdade, mas se querem saber, dá mais azar ser atropelada por um caminhão. Hoje, na aula de ciências, aprendemos tudo sobre o homem Neandertal. Ele era um homem todo descabelado, com uma testa enorme, uma sobrancelha gigantesca e ele caminhava todo curvado. Minha professora disse que ele desapareceu há milhares e milhares de anos, então eu perguntei... Peraí, quando foi que você voltou? Almoço Balanceado Música 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 Concluindo, acho que minhas férias de verão foram um sucesso porque eu me lembrei de usar hidratante e nunca me expus ao sol sem estar devidamente protegida. E é só. Música Ah sim, foi fascinante, Glória. Obrigada. Então, quem é o próximo? Perguntei quem é o próximo. Que tal você, Lulu? Minhas férias de verão por Lulu Palhares Tudo começou quando eu mostrei a bolinha ao trailer que meu pai alugou pra nossa viagem ao Monte Mamute Mas que bacana É, e tem todas as conveniências modernas TV via satélite, banheiro, cozinha e até um globo de discoteca Isso vem bem a calhar quando se está na floresta Lulu, vem aqui e termine de arrumar a sua mala Tá bom Eu tenho que ir, vê se não arruma confusão, tá? É claro Isso deve ser tão confortável Já estávamos na estrada fazia tempo quando de repente ouvimos um barulho terrível Pensando que havia alguma coisa errada com o motor, meu pai encostou pra checar as coisas Que estranho, o motor parou, mas continua o barulho Eu sabia Eu acho que já achei o problema, papai Eu acho que devo ter tirado um cochilo, me desculpem Pronto, bolinha, sua mãe e eu concordamos que estamos longe demais para voltarmos agora Parece que você vai ter que vir conosco Legal, Monte Mamute é quem vou eu Oh, adeus às minhas férias tranquilas Há muitas atrações culturais a caminho do Monte Mamute Decidimos visitar algumas delas A casa de répteis do Fred Eu não sei se devemos Ah, vem mãe, vai ser educativo Tudo ficaria bem se o Bolinha não tivesse bebido tanto refrigerante Cadê o banheiro? Talvez seja aqui Não, errei de novo Achou o banheiro, Bolinha? Achei Logo depois achei a lanchonete Ei, papai Olha aquele lagarto grande Estou vendo Não, esse não Aquele Senhoras e senhores, por favor, a sua atenção, por favor Não há motivo para alarme, eu não quero ninguém em pânico Mas alguns répteis estão soltos Nossa, o que aconteceu? Está parecendo que alguém deixou alguma porta aberta, mamãe Ah, então era isso que tinha naquela sala Você teve alguma coisa a ver com isso, Bolinha? Talvez Depois da confusão dos répteis, eu achei que as coisas se acalmariam Estava errada Ei, senhor Palhares, diz aqui que estamos nos aproximando do Hank's Diner Onde existe o maior cheeseburger do mundo Interessante, Bolinha, mas será que pode ir para o seu lugar? Olha, só tem que pegar essa estrada, percorrer 400 metros e virar à esquerda Todos vocês estão bem? Eu acho que sim Ei, é aqui Hank's Diner Eu não vi nenhum cheeseburger gigante Ah, agora eu vi Isso é o que eu chamo de comida rápida Nessa altura, o meu pai precisava de calma e tranquilidade Achamos que uma pescaria poderia ajudar Mas também não deu certo Finalmente chegamos ao Monte Mamute Apesar do lugar não ser tão espetacular quanto nós esperávamos Esse é o Monte Mamute No conflito, parecia ser bem maior Na volta, o Bolinha acabou nos prendendo no topo da roda gigante E ele perdeu nosso repelente no meio do condado Dom Mosquito Mas finalmente chegamos em casa sãos e salvos Pronto, fim Não foi isso que aconteceu Em primeiro lugar, eu não dormi no carro Eu só estava descansando os meus olhos, entenderam? E aquela coisa de réptil foi apenas um engano Talvez você queira nos dar sua versão da história Mas é claro Minhas férias de verão por Bolinha França Que pena, Bolinha? Quem sabe no ano que vem Em toda turma, em cada escola Tem sempre uma criança que as outras não gostam Sabem quem é? É aquela pessoa que está arrumadinha Que senta onde mandam Pega coisas para a professora E sempre chega no horário Isso mesmo O queridinho do professor O tipo de criança mais irritante do mundo Quando Bolinha não estava indo muito bem na escola Ele decidiu se tornar o queridinho dos professores E ele era muito bom nisso E nós crianças ficamos cheias dele Um dia ele entrou na sala E encontrou uma mala sem alça em cima da mesa dele Ele entendeu a mensagem A Glória foi reembolsada como a queridinha dos professores E quanto ao Bolinha Ele usa bastante a mala 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 A CIDADE NO BRASIL